Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso da palavra island. Let's get started! Island significa ilha. Repita as frases em inglês. O Japão é uma ilha. Japan is an island. A ilha é quente o ano todo. The island is warm all year. Preciso sair desta ilha. I need to get off this island. John caminhou pela ilha. John walked around the island. Há muitos rios naquela ilha. There are many rivers on that island. Há apenas uma loja na ilha. There's only one store on the island. Sensational! Thanks for watching! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice everyday and until next time! Tchau! Tchau, tchau! Então, vamos lá.